fala galera tudo bem com vocês graças a deus galera estou aqui no arredamento meu tio aqui to vindo olhar o gadão aqui mas antes de conferir o gado aqui comigo você já se inscreve no canal deixa o like ative o sininho para não perder nenhum vídeo já compartilha com os amigos aí metam 1k de seguidor mil seguidores aí no canal dá uma força para bater meu seguidor bora lá tamo junto a serrada tá chegando ali nessa logo ali na frente tá andando aqui no pastão daqui a pouco vou olhar o colchão de sal também ver se tem sal ainda aí eu vou mostrar vocês tudo aí vocês vão acompanhando beleza já já volto vocês tchau obrigado tchau obrigado não né calma aí é é o não viada aí galera não e está lá por fundo ok e é conta o gardão que guarda-á-la resta no outro canto lá em Do sítio Pegada rápido O salão já tá se pondo lá Conferi o gadão Vim agora à tarde Vai pagar a mão Ficou tirando leite lá Deixa eu vir conferir aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Opa Uma Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Vê se não tem nenhum bichado né galera Tem nenhum bichado não Tudo certinho Isso aqui é as baia As treze que chegou por último Que vocês assistiram O vídeo lá O vídeo que descarregamos ela Que Agora Que eu vi Tá com Seis mil e cem Views Ele bateu Bora ajudar a bater Dez mil Visualizações lá Bora lá então Agora galera Tem que andar até logo No outro lado agora Ver se Com frio O resto tá no viado É trinta e duas Aqui tem treze Faltando o resto agora Tem dezenove lá Que as outras Que as mansas Que as cruzadas Isso aqui é umas Mais nelouradas Esse dia Tava até amadrinhado Agora Não tá ajudando Mas não Deixa eu fazer Uma foto aqui galera Pra ter um bineio Do vídeo né Foi Galera Olha que eu chegar Pra estar no viado ali Eu voto seis Calma aí É galera Estamos procurando No viado aqui agora Achamos o resto Não entendo não Estamos andando No meio de um matinho Aqui O chão Não fica aqui no canto Tá aqui não Agora Dá uma olhada ali Senão o set Tá lá em cima Tem que subir lá em cima Agora Olha aí galera A ervinha de flor Aqui um pedacinho de matinho Que tem Reserva mesmo Tá ali Reservando ali Uai Não viado Não viado Tá aqui não Vamos ver As fotos Tá liberando Não viado Não viado E olha que o choque É galera Vamos ter que andar Na boca da onça Aqui agora E a toca da onça Ouvi falar E aí galera Que tá andando na boca Da onça Aqui agora Olha aí A viada Tá lá pra cima Tá escurecendo Já Tem que voltar Só pra casa É galera Depois de andar muito Já tá escurecendo Ali já Só já Tá quase Se escondendo Andando muito Já Cansei Já Procurando Essas nuvinhas Que nós Vem lá pelo fundo Hoje Elas tá aqui em cima Olha elas aí Passar pra baixo Da árvore Aqui agora Olha aí Minhas safadinhas Então Vou contar agora Oh Ei 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 Que tá bom Que tá bom Ei Tem gado lá ainda Tem gado lá Tem gado lá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatro Quinze Dezesse Dezesse Dezoito Certinho Galera Lá tem Dezenove Fazer a contagem De novo Só pra ter certeza Uma Duas Três Certinho Focas Focas Olha aí Focou Focas É Galera Depois Dez 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 Travar Pra Achar Elas Pensei Que Não Ia Achar Mais Hoje Consegui Achá Elas Hoje Aqui Contei Tá Tudo Certinho Tem Nenhuma Bichada Mas Galera Seu Ouvir Dez Mas Antes Dez Encerrar Deixa Like Se Inscreva No Canal Ative Sininho Compartilhe O Canal Pro Seu Canal Crescer Compartilhe Com Amigo E Tamo Junto Valeu Tchau Obrigado Valeu Pessoal Eu olhei O gado Aqui De Novo Eu Já Tinha Encerrado O Vídeo Mas Conferi Aqui No Viada Eu Contei Aqui De Novo Aqui Em Cima Era Pra Ter Dezoito Só Tem Dezenove E Lá Embaixo Tem Quatorze E Uma Estava Estranhando Uma Preta Mais Agora Tem Que Vem Um Cheio De Quem Ela É Pra Tirar Ela Ou Senão Não Mete Barbato Nela Beleza Agora Vai Procurar O Dono Dela Próximo Eu Mostro Pra Vocês Tchau Obrigado De Novo Valeu